A evangelização acontece todos os dias, graças a você, sócio, e ela não pode parar. Contamos com você na ação Um Gesto de Amor. Você ajuda a Canção Nova e tem acesso aos conteúdos especiais. E tem mais. Contribuindo, você receberá um lindo calendário da Canção Nova em 2018. A evangelização durante todo o ano. Participe! Evangelizar é um gesto de amor. Evangelizar é um gesto de amor.